Olá, o que acontece com a isca formicida dentro do formigueiro? Essa é uma pergunta que nós estamos elaborando aqui e nós iremos responder agora para vocês, ok? Meu nome é Moisés Pedreira, vocês estão no canal das formigas cortadeiras e hoje nós vamos explicar para vocês o que acontece após a aplicação da isca formicida e a formiga carregar para dentro do formigueiro, ou seja, aquilo que eu não estou vendo, o que é que acontece lá dentro com a isca, combinado? Não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, tá bom? Nós temos no canal no YouTube, nós estamos no LinkedIn, no Facebook, ok? E para você que ainda não baixou gratuitamente o nosso livro, As 7 Dicas para Identificar o Ataque de Formigas Cortadeiras, aqui embaixo tem o link, vocês podem acessar e baixar gratuitamente. Então vamos lá? O que acontece com as iscas dentro do formigueiro? Bom, vocês estão vendo aí, essa foto é da internet, ok? Vocês estão vendo aí uma trilha onde as formigas cortadeiras estão levando folha para o formigueiro. Então nós estamos imaginando então que esta folha é uma folha útil para a gente, ou de uma planta útil, uma laranjeira no pomar, alguma coisa produtiva para a gente. E que nós chegamos à conclusão de que é necessário o controle. Então, há uma necessidade de controle? Sim. Então vamos partir do pressuposto de que há esta necessidade. Bom, partindo deste pressuposto, o que é que vai acontecer? Bom, aonde é que a gente vai aplicar a isca formicida? A isca formicida, ela é aplicada de um modo geral e preferencialmente naquele olheiro aonde a formiga está entrando com as folhas. Essa foto que vocês estão vendo aí, eu fiz essa foto no município de Boa Esperança do Sul. Esse município fica entre Araraquara e Jaú. Isso é um plantio florestal, tá bom? Do lado de um plantio de citros. E vocês podem observar aí, ó, como tem pedaços de folha que a formiga entra. Então, onde é que nós fazemos a aplicação da isca? A aplicação da isca, ela é feita de um modo geral ao lado do carreador. Vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui é o carreador. Então, nós costumamos colocar a isca formicida e recomendamos que a isca seja colocada aproximadamente 20 centímetros da entrada do olheiro do lado direito ou do lado esquerdo, como é que vocês estão vendo aqui. Então, essa marcação que vocês estão vendo aqui, esse círculo escrito isca, é aí o local ideal que a gente recomenda que seja feita a aplicação da isca, ok? Bom, aqui vocês estão vendo as formigas carregando isca formicida. Então, a aplicação foi feita, a formiga pegou essa isca e está levando essa isca formicida granulada. Eu estou explicando aqui, pessoal, o que acontece com as iscas. Outro tipo de controle é uma outra observação. Bom, as iscas, as formigas, essa foto é uma foto de uma quem-quem, uma foto da internet, é uma quem-quem carregando um pellet de isca. Então, essa isca formicida, ela tem, a maioria das iscas no Brasil tem como ingrediente ativo sulfluramida e a sulfluramida, ela é colocada na isca, adicionada na polpa cítrica, na concentração de 3 gramas por quilo. É uma concentração muito baixa, ok? Bom, e daí em diante? A formiga pegou a isca e levou a isca para dentro do formigueiro. Lembrando, reforçando para vocês, a formiga leva a isca enganada. Ela imagina que a isca é tão boa quanto as folhas que ela carrega. Então, o que é que acontece dentro do formigueiro? Bom, dentro do formigueiro, as formigas fazem o transporte da isca e distribuem no jardim de fungo. Daí, vocês entenderem que essa distribuição tem que ser a mais uniforme possível dentro da colônia. Quando eu falo jardim de fungo, eu estou falando que as formigas estão distribuindo a isca como se estivessem distribuindo folhas. Bom, após essa distribuição uniforme na colônia, ou seja, no formigueiro, as formigas seguram os pellets, vamos chamar agora cada pedaço de isca de pellet. Então, a formiga segura os pellets lá no jardim de fungo, ou seja, ela distribuiu a isca no jardim de fungo e agora a formiga vai segurar esse pellet que está no jardim de fungo. Quando a formiga segura esse pellet, ela vai higienizar esse pellet. Há uma tendência dela fazer uma, dela lamber esse pellet. Para quê? Para que haja uma limpeza. E aí, essa limpeza que ela faz no pellet de isca, o pellet fica hidratado. Então, essa hidratação faz com que a formiga tenha a capacidade de retirar pequenos pedaços dessa isca formicida. Na sequência, quando as formigas retiram pequenos pedaços dessa isca, nesse momento já está acontecendo a ingestão do formicida pelas operárias. Nesse caso, as formigas que iniciam esse processo, elas já estão ingerindo o formicida, no caso, a sulfluramida. Bom, na sequência, elas continuam cortando pedaços da isca que está umedecida e esse processo de incorporação no fungo pode demorar entre 6 até 16 horas. Depende da quantidade de isca que entrou, depende da quantidade de formiga, do tamanho do formigueiro. Então, esse processo de incorporação da isca no fungo e, consequentemente, a ingestão do formicida pela formiga acontece entre 6 até 18 horas após a formiga entrar com essa isca no formigueiro. Depois disso, olha que interessante, só depois de 3 a 4 dias da entrada da isca no formigueiro é que as formigas deixam de cortar. Aí começa a acontecer grande mortalidade de operárias jardineiras e generalistas. Então, observem que curioso, só depois de 3 a 4 dias é que aquele formigueiro que está cortando deixa de cortar. Quando a gente fala 3 a 4 dias, pode ser que aconteça no primeiro, no segundo, no terceiro ou no quarto dia. E depois de 3 a 4 dias, o que é que acontece? Nesse período, 50 a 70% das operárias já estão contaminadas. E a contaminação acontece por um fenômeno chamado trofalaxia. Trofalaxia é troca de alimento, ok? Então, as formigas trocam alimento boca a boca com as outras. Então, aquela formiga que ingeriu o formicida, como ele está em baixa concentração na isca, a formiga não vai morrer logo, por isso 3 a 4 dias. E nesse período, ela está distribuindo a isca para suas irmãs. Este fenômeno chama-se trofalaxia. Na sequência, as operárias, então, feminino, as operárias, estão com pouca mobilidade no campo, deixam de cortar folhas. Essa pouca mobilidade, é bom que a gente entenda que as formigas estão morrendo lentamente. Elas não morrem rapidamente. A morte acontece de forma lenta e gradual. Olha só, após o quarto dia, ocorre a desorganização da cultura do fungo. Como é que acontece esta desorganização? Lembre, nós estamos falando que do terceiro dia em diante, começam a morrer as jardineiras e as generalistas. Como as jardineiras são aquelas que cuidam do jardim do fungo, após elas morrerem, não tem aquela casta responsável por cuidar do fungo. Então, acontece uma desorganização na cultura do fungo. Outros fungos, que não são os fungos necessários para a colônia, também tomam conta. Então, acontece essa desorganização. Somente a partir do décimo terceiro dia, pode chegar até o quadragésimo dia, é que a rainha pode morrer. Então, lembre, o último indivíduo, teoricamente, que morre é a rainha. Tá bom? Teoricamente, a rainha seria o último a morrer. Por quê? Aí já é motivo por umas outras aulas, mais pra frente. Mas, pra vocês entenderem, esse é o processo, o modo de ação das iscas formicidas dentro do formigueiro. Ou seja, eu não estou vendo o que está acontecendo. Bom, o principal fenômeno que faz com que as formigas transfiram o formicida para as irmãs chama-se trofalaxia. Como é que acontece? Eu peço a atenção de vocês agora para esta animação que nós iremos fazer. Então, uma formiga, teoricamente, pode alimentar duas formigas. E cada formiga dessa alimenta mais duas. Então, vejam a progressão que vai acontecer, no caso, dentro de um formigueiro, após ingerir a isca formicida à base de sufluramida. Olha só. Uma formiga pode contaminar duas. Cada uma dessa pode contaminar mais duas. E assim sucessivamente. Então, notem nessa animação que a contaminação acontece de forma ativa. Ou seja, a formiga ainda viva transfere o formicida para outra formiga. Então, imagine, eu não posso matar a formiga de forma rápida. Se não, quebra esse ciclo de transferência. Quebra o fenômeno da trofalaxia. Ok? Bom, essa é a nossa aula de hoje, a nossa videoaula. Não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. E, recapitulando para vocês, a aula de hoje foi o que acontece com a isca formicida dentro do formigueiro. Um abraço para todos e até a próxima aula.